Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR conta atualmente com três feiras semanais de produtos orgânicos, todas em parceria com pequenos produtores da região metropolitana de Curitiba. Nesta quinta-feira foi inaugurada mais uma, agora no Campus Rebouças. Cada vez mais presentes na mesa do brasileiro, os alimentos orgânicos vêm ganhando espaços também dentro das cidades. Na UFPR em Curitiba, o Campus Rebouças inaugurou a sua edição da feira nesta quinta-feira, dia da semana escolhido pela organização, sempre das sete da manhã a uma e meia da tarde. O projeto é coordenado pelo professor Luciano de Almeida e há dez anos realiza ações de apoio às agriculturas de base ecológica. É, tem dez anos já o projeto, com outras três feiras, na Agrárias, no CEPT e ali na Reitoria, e agora a gente conseguiu trazer aqui para o Campus Rebouças mais uma oportunidade para a universidade e para o público consumidor de uma maneira geral, oferecer produtos de qualidade, orgânicos de qualidade e ajudar uma família de agricultores que está aqui hoje cedo, de madrugada, passando frio. Mesmo com o frio e vento desta quinta, a Lloyd veio cedo comprar algumas frutas e verduras. Ela trabalha aqui perto e adorou a novidade, já que gostaria de ter hábitos mais saudáveis à mesa. Eu achei muito bacana a ideia e espero que dure, para que a gente possa vir semanalmente ou diariamente, não sei como vai funcionar ainda os horários, mas espero que dure. Para a gente é muito bom. É um pouquinho mais caro os alimentos, mas a gente está tentando incorporar aos poucos a minha casa. Com certeza é para virar um hábito. Vamos tentar. Para os produtores que podem vender seus próprios produtos e ter contato com o consumidor, o Campos Rebouças é mais uma oportunidade de bons negócios. Para nós é uma grande chance que nós, como agricultor, quanto mais espaço, melhor para o agricultor e para o consumidor. Cada vez mais perto do consumidor, para a gente é uma coisa boa. Então anote aí todos os dias e locais para ir até uma das feiras de orgânicos. Todas as terças-feiras no setor de ciências agrárias, das sete da manhã ao meio-dia. Todas as quartas no Complexo da Reitoria, das sete da manhã às duas da tarde. E todas as quintas-feiras no Sept, que fica no Jardim das Américas, das oito ao meio-dia. O fim de semana começa gelado no Paraná, mas termina com temperaturas lá no alto. Confira a previsão do tempo do CIMEPAR. Nesta sexta-feira, grande parte do estado fica nebuloso, com calor nas regiões do norte e tempo a menos no sudeste e centro-sul. Em Toledo, a mínima é de 13 graus e máxima de 26. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 13 e máxima de 19 graus. O sábado tem temperaturas um pouco mais elevadas, com a presença de sol em alguns pontos. Em Jandaia do Sul, a máxima é de 30 graus e mínima de 17. Em Matinhos, a mínima é de 17 graus e a máxima não passa dos 21. No domingo, o calor toma conta de todo o Paraná. Em Curitiba, a mínima é de 15 e a máxima é de 28 graus. Em Palutina, a máxima fica nos 33 e mínima de 23 graus. O programa de pós-graduação em Direito e a Clínica do Trabalho trouxeram à Curitiba o sociólogo francês Christian Aziz para uma conferência sobre as transformações do trabalho. O encontro ocorreu no prédio histórico da Praça Santos Andrade. O sociólogo francês veio falar sobre as transformações do trabalho, mais especificamente sobre a zona cinzenta de questões pelo momento vivido não apenas pelo Brasil, mas por todo o mundo. A racionalidade que existe no mundo inteiro, enfim, que vigora atualmente, dá para perceber, como dizem os economistas, guardadas as devidas proporções tanto aqui quanto na França, fazendo-se a ressalva de que há um Estado de Providência na França, ainda não totalmente desmontado, mas que serve um pouco de contraponto ou de parada, digamos, ao movimento neoliberal que impera no mundo inteiro. E um dos casos, acho que mais emblemáticos hoje em dia, é aquilo que se chama de uberização, ou seja, o poder das plataformas no mundo do trabalho. É isso que, a meu ver, é aquilo mais impactante sobre a realidade do mundo do trabalho e do mercado de trabalho em geral. Já tem planos para o feriado da independência? Aqui vão algumas dicas para aproveitar o fim de semana. Nesta sexta, os músicos João Egashira, Lilian Nakaôdo e Saemi Murakami apresentam o show Sons Nikkei, Fusão Musical Brasil-Japão. A apresentação junta instrumentos brasileiros e japoneses num arranjo exclusivo do projeto. O trio convida ainda a flautista japonesa Naomi Kumamoto, especialista em choro. Os ingressos custam R$ 10,00 e R$ 5,00. A Cinemateca de Curitiba reproduz neste sábado uma programação especial de cinema independente dirigido por jovens portugueses. Ao fim das sessões, é aberto um debate com o curador da exibição, Bruno Andrade, e o produtor Giovanni Komodo. A entrada é gratuita e as sessões começam às 4h e às 6h30 da tarde. Domingo é dia de participar do Islã das Gurias na reitoria da UFPR. O evento consiste em uma batalha de poesias autorais declamadas exclusivamente por mulheres, sem o auxílio de instrumentos musicais ou teatrais. As poetisas são julgadas por juradas e recebem prêmios ou brindes no fim do evento. As inscrições são feitas na hora. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri